O WhatsApp perde a qualidade Ah, é danado? Não adianta gravar em qualquer carro Vai ficar com HD Ou HD Ou HD É danado Isso aqui ganha, né? Mano, eu tô falando que a Mercedes ainda ganha Tô falando que a Mercedes ainda ganha Então É, camarão É É É É É Você não vê de uma cruz de mão comprida? Você não vê de uma cruz de mão comprida? Não sei o que é do lado. O que você está falando? O que você está falando? Eu só vou filmar as novas, que eu não filmei. Boa! Boa! Tomara que ele saia no Nauticron. Boa! 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 Ele vai sair no load. Aí você vai ficar pressão. Ele falou que ele vai sair no load. Aí vai. Ele vai sair no load. É rápido. É rápido. Rapaziada, tipo, parece um carro de garapê, né? Tá ligado? É que você abre atrás assim, ó. O tiozinho tá da garapa. O barudinho? O quê? Você falou alguma hora? Eu no evento, o moleque manda. Você vai jogar videogame hoje? Vai jogar Minecraft. Ah, vou. Aham. Tô indo. Meu assinante. Não é bom passar daqui. Agora eu vou passar aqui. Não, não. Aqui, eu vou passar com aetu lassen. Um pé, um pé, um pé. Um pé. Um pé. Um pé ali. Um pé, um pé.